E ó, e o diferente do MSK, porque ele é regional, ou seja, as chances da gente aumenta muito mais. E por falar em chances, veja só, a dona Mari conheceu uma sortuda aqui de Três Lagos que levou pra casa 15 mil reais. Mari! Fala, galera! Tudo bem? Olha só, como vocês podem ver, estou aqui no aplicativo do título de capitalização que todo mundo ama, que é o MSK. Por quê, gente? Porque nós estamos no mês de junho e já é a terceira semana do mês, certo? Essa terceira semana do mês, nós tivemos prêmios principais sorteados aqui pra Três Lagoas. Pois é, os sortudos são todos aqui da nossa cidade, que é pé quente. E ó, aqui ao meu lado já está a Maria Cristina, que faturou essa semana 15 mil reais. Maria, conta pra gente qual que é a emoção de receber uma ligação do MSK. Eita, eu estava no sítio, né? E me ligaram, eu fiquei muito feliz. Eu falei, será que eu ganhei? Meu marido falou, atende, que foi. Alguma coisa, né? Você está ligando. Aí eu atendi, a moça falou que eu ganhei o terceiro prêmio. Olha! Aí eu... Gente, emocionada. E nós que estamos aqui com ela, também estamos emocionados. Por quê? 15 mil reais, gente. Ela faturou ajudando o Hospital do Amor de Campo Grande. E você sempre comprou, né? Você comprava de ti, aqui o título mesmo. E aí depois você começou a comprar pelo aplicativo. É, eu sempre comprei. Aí a minha amiga falou bem assim, compra pelo aplicativo, que é melhor, que você não precisa estar em um lugar caçar, onde vai comprar. Eu baixei o aplicativo e é a minha oitava vez que eu compro no aplicativo. Olha aí, gente. Só não ganha quem não compra e quem não ajuda o Hospital do Amor de Campo Grande. Aqui na minha mão já está o título do próximo final de semana, que tem um Jeep Renegade e também 100 mil reais. Esse é o prêmio principal, viu? Porque tem mais sorteio aqui, ó. 10 mil reais no primeiro sorteio, mais 10 no segundo e 15 mil no terceiro. Gente, vale a pena. Vale ou não vale, Maria? Vale a pena. Já comprou o seu título dessa semana? Vou comprar de novo. E vai comprar pelo aplicativo? Vou comprar pelo aplicativo. Gente, aplicativo. Você pode vir aqui também no ponto de venda principal do centro de Três Lagoas, adquirir o seu título em mãos. Tem também do Hiperpix, que você pode pagar com o Pix. Você está aí andando, de repente você pega um título e já consegue acertar aí pelo Pix, né? E também faça igual a Maria Cristina, que comprava nos pontos, mas para facilitar no dia a dia, baixou o aplicativo no celular dela e pela oitava vez ela faturou 15 mil reais. Já sabe o que vai fazer com essa grana? Vai reformar a minha casa. Olha a reforma da casa garantida e os pacientes do Hospital do Amor de Campo Grande também garantido aí toda ajuda. Então, gente, corre, não perde tempo. O MSCAP é regional, por isso é muito mais fácil de ganhar. E aqui na TVCHD Canal 13.1 tem sorteio todo domingo a partir das 9 da manhã. Então, corre, não perde tempo e boa sorte. Parabéns, Maria. Obrigada. Obrigada.